O Cult hoje vai falar sobre duas coisas que a gente adora, que é arte, é música e solidariedade. Eu tô aqui com os Turistas da Paz, essa banda aqui de Capão da Canoa, que o Capão da Canoa inteiro já conhece. Tem um projeto lindo que eu acho que vocês começam juntando duas coisas que são lindas, que passam mensagens muito bonitas, que é a questão do reggae, que fala aí dessas coisas da natureza, do amor de uma forma mais pura e também a questão familiar, né? Isso mesmo, tudo bem. Uma alegria pra nós estar aqui junto nesse programa maravilhoso. E é isso aí, como tu tava falando aí. A nossa estrada aí nos levou a família a entrar no reggae como uma forma de expressão, uma música que nos eleva, né? E também essa questão familiar aí, né? Que é uma coisa que hoje em dia é fundamental, né? Nunca foi tão necessário, né? Famílias estarem junto fazendo coisas bacanas, assim, pra ver que realmente é uma instituição que não está falida, né? A gente tem toda uma questão de um valor envolvido aí que se passa uma mensagem inconsciente mesmo, de que muita gente fala, ah, não é possível trabalhar em família e vocês trabalham... São duas coisas que dizem que não é possível, trabalhar em família e viver de arte. Vocês mostram que é possível ambas. É, fazem 10 anos aí, né? Não é fácil, né? Como a gente costuma dizer, né? A gente mata um leão por dia, né? Não é só flores, né? Tem os espinhos, mas graças a Deus a gente tem, nesses 10 anos aí, né? Conseguido trilhar essa caminhada aí, né? E viver da música e eu gosto de dizer mais, assim, a gente vive pra música, entendeu? Que é muito mais legal do que viver apenas da música. E é isso aí, tem sido, olha, uma aventura muito legal. Ouvir um pouco, eu ia dizer crianças, mas eu ia apanhar porque não são crianças aqui. Falando um pouquinho sobre essa história, vocês que cresceram os três aqui, pelo menos. E tem um bebezinho ali, gente, 15 dias, que é mais um futuro músico aqui na família, mais um componente. Mas vocês cresceram nesse meio musical, né? A gente cresceu desde pequenininho, né? Sempre com o pai, a mãe, cantando, tocando na volta. Então foi influenciando, a gente foi se achando no mundo através disso aí, assim, né? O que eu acho interessante é que no meio de vocês, às vezes acontece, mesmo que cresça no meio, trabalhar no mesmo meio, mas ir pra uma outra linha musical, vocês seguem a mesma? A gente segue a mesma. Aconteceu da gente se achar e fechou todas e estamos aí. E fora o trabalho do Surfistas na Paz, vocês fazem trabalhos também separadamente? Não. O Arthur agora, ele de vez em quando faz algumas por fora, assim, acústico, mas a nossa prioridade, assim, é a banda em família mesmo. Vou fazer uma pergunta sobre a escolha do instrumento, então, aqui pra ti. Te empurraram ou foi uma coisa mesmo que cada um foi, o instrumento escolheu vocês? Eu acho que o instrumento que nos escolheu, porque quando eu comecei a aprender, comecei a descobrir sobre a música, essas coisas, o instrumento, eu comecei a me interessar mais e acabei achando o teclado. E aí cada um foi achando o seu instrumento e foi se encaixando. Aí, no fim, acabou do jeito que tá agora. Realmente uma conexão toda que levou todo mundo pra isso. Eu vou falar aqui pra que todos falem um pouquinho também, né? Falar um pouquinho sobre a tua posição, porque tu faz, não sei, alguns trabalhos fora, mas não se desliga daqui. Não me desligo. Tem a prioridade que é a família, né? Então, acho que a gente começou junto nisso aí e pretendemos ir até o fim, né? Não fazer as coisas pela metade. A gente tá agora com um projeto novo aí pra março. Surpresa, né? Não vamos falar muito. Em março também lançam um projeto novo. Em março, em março, ali pra frente, vai ter alguma coisa nova aí, sim. E esse projeto, assim, paralelo é só pra ganhar alguma experiência, entendeu? A gente tem 10 anos de banda, mas a gente tá pensando em fazer algum, digamos, trocar de instrumento um com o outro. Fazer alguma coisa diferente, assim, alguma coisa no palco aí que vai vir nova aí pra frente. Intervenções entre vocês mesmo, né? Vocês têm algumas coisas, alguns projetos novos, uma coisa bem interessante que tu me falou. Acho que é uma parafina, alguma coisa assim, acho que é isso. E eu queria que tu falasse pro pessoal que eu achei bem legal. Pô, não trouxe ela hoje aqui, né? Mas já vem algum tempo, né? A gente tinha patrocínio, um apoio de uma empresa de Santa Catarina, que era a Banana Wax, que nos apoiava e nos dava, sei lá, 3, 4 caixas de parafina. E aí um dia a gente teve uma ideia de, tipo, vamos botar uma embalagem com a nossa logo, vamos começar a vendê-lo show. E começou, assim, a rodar ali, né? Eu digo, pô, isso aí pode ser um produto que, além de agregar valor ao nosso projeto, como nós somos os surfistas da Paz, né? A gente poderia também, pô, arrecadar uma grana, porque músico tem que se virar nos 30, ainda mais no Brasil. É mais um produto também, e esse produto também vai divulgar a nossa marca, a nossa banda, né? E aí pintou a ideia, uma parceria com uma outra empresa daí, que produz uma parafina que ela não contém biodegradáveis, ela não tem petróleo também, então é uma parafina. E olha, eu tô tendo um retorno de pessoas de Embed, Tramandaí, que eu larguei, algumas eu tô usando, né? A parafina é ótima, é excelente, não é papo furado. Pode comprar, que é garantido. E tem toda uma preocupação mesmo com a questão do meio ambiente, o que deixa o produto ainda melhor. E por falar nessa questão do meio ambiente, boas ações, a gente vai falar um pouquinho, quem é que vai falar comigo, sobre o evento que vai acontecer, então, esse futebol solidário, quem é que entende mais é tu mesmo, cara, é o jogador do grupo aqui, não. É, na realidade, assim, pela solidariedade, né, a gente vai jogar essa bolinha, assim, né? Na realidade eu gosto de surfar, o futebol eu acho bacana, assim, mas eu já me machuquei muito, né, jogando, então eu tô meio parado. Mas foi uma ideia, assim, que surgiu, a gente tá engajado também, o Surfistas da Paz tá engajado com o Banco de Alimentos, né? A gente até fez uma ação junto há pouco tempo, pouco tempo atrás aqui com a RBS e o Banco de Alimentos, e foi uma coisa que nos gratificou muito, assim, fazer parte disso, né? Então, foi gratificante. Daí a gente acabou, pintou essa ideia, conversando com o Sander, que é guitarrista da Chimarrutz, e é nosso amigo, frequenta a nossa casa e tal. Inclusive a galera agora toda frequentou a nossa casa lá, que, só abrindo aspas aí, né, o novo clipe Me Leva, do Chimarrutz, né, foi todo produzido na minha casa, né? É, legal! O garotinho que tá na capa do novo disco é meu filho, o Felipe, né, e também o Arthur participou do clipe, o Felipe também participou do clipe. Então, nessas, nesses, é, indas e vindas aí deles ali em casa e tal, pintou essa ideia. Foi no início do verão, que eu propus a Sander, vamos fazer um futebol solidário pra gente arrecadar uns alimentos aí, porque eu faço parte da Nossa Senhora Aparecida, é uma capelinha lá na Praia do Barco. E durante o inverno, é jogo, é osso duro lá, entendeu? Tem pescador. Acho que no inverno tem bastante dificuldade pra maioria das entidades aqui, e aí no verão aproveita-se pra tentar arrecadar o máximo possível de alimentos pra manter essas entidades também no inverno. Exatamente. E aí, o ano passado, a gente acompanhou de perto essa distribuição e também a arrecadação, e era, foi magras as vacas, né? E aí, como tu mesmo falou, né, verão é uma oportunidade, porque tem mais gente, né, mais coro, né? Então, pintou a ideia. Daí, a gente já tava um mês, assim, marcando e tal, até achar uma data pra Chima, que a Chima também tá viajando bastante, né? E aí, conseguimos achar o dia 8 de fevereiro, onde vai vir, né, a princípio vai vir os três aí, que é os mais fominha que jogam futebol, que é o Sander, o Nê, né, que toca flauta e sax, e acredito que vai vir o... quem é que ia vir mesmo o Sander? Isso, exatamente, o Sander e o Rafa, né? O Rafa, inclusive, tá... o Rafa tá de sacanagem com a gente, porque o Rafa tá... Eu vou te falar que o Rafa, eu acompanhei ele num outro evento aqui, também com o Cult jogando taco, e ele é um fracasso. Eu espero que ele seja melhor no futebol, porque ele jogando taco-bol foi um desastre. Não, e o Rafa, ele tá de sacanagem, porque o Sander me falou que ele tá convidando os caras da dupla Grenal pra jogar. E nós aqui é só os perninha de pau, né? Mas tudo bem, a gente vai dar um jeito, a gente vai achar uns reforços aí, né? Então, acontece aqui quem é que tá com o firezinho, nesse dia 8, agora de fevereiro, futebol solidário, o pessoal pode participar pra jogar também, né? E quem quiser ir pra ajudar a gente, trazer tanto quem for só passar por aqui, quanto quem for jogar, quanto quem for assistir, trazer quilos de alimentos não perecíveis, leite também, né? Pra fazer essa doação e pra tentar abastecer o máximo possível o banco de alimentos, é isso? Gente, agora a gente vai finalizar então, passa rapidinho aqui, e a gente vai finalizar com música. Música 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 E na tardinha, quando eu sinto a paz reclinar, Música A galera vou me encontrar, fazer o surf e me realizar, Música Se eu pegar, uma onda só que seja, Música Pode ficar na certeza, que a felicidade veio me encontrar, Música Ficar assim tão legal, sossegado pelo litoral, Música Pisa passeando por entre a gente, Música Caiu a noite, faço um convite para o meu amor, Música 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 Música